Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste. Antes de ir, tira ali, tira ali. O totem. Em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você mora fora do Nordeste, fica aqui com a gente, que a gente adapta esse seu cultivo. Você não está só. Não espere para ir até o final do vídeo e nem pula esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Aí antes de a gente fazer tudo, aqui eu olhei ali para cima, eu vi essa coisa... Olha para isso aqui, já foi plantinho meu, tá? Já... Ai, ai, olha só. Esse twinkle, essa coisa bonita, linda para ir. Que coisa linda. Olha a cascata. Fizemos esse... Acho que deve ter o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis plantas numa madeira só. Olha para isso, toda florescendo. Já foi cultivo meu isso aqui, tá? Essa bancada linda de falenópolis. Tudo isso aqui foi replante, né? Recente. Então, algumas foram colocadas na casca de coco, no coco inteiro praticamente. Daqui a pouco eu estou com um aqui que eu acabei de fazer. Vou mostrar para vocês. Outra nesse vaso aqui, ó. Fui eu que mandei o meu oleiro fazer. Esse está novinho, fresquinho. Esse cone aqui é ideia minha. Foi ideia minha que eu pedi para ele há um tempo atrás para colocar a vanda. E é super, sabe? Casa direitinho com a vanda. Tem umas jangadas, uns... Umas coquedamas e tal. Todas essas falenópolis foram plantadas agora, entendeu? Então, está tudo fresquinha. Olha só. Essa coisa é linda aqui. Olha para isso daqui, gente. Não, sinceramente, era para ser bonita, mas não precisava ter exagerado na cor, né? Vamos lá. Ah, tá. Antes de eu mostrar aqui, vamos falar sobre a nossa Tailândia. Aí, Tailândia é a torre... Ah, tá. Assim, ó. Duas novidades, assim. Fica aqui. Coisa boa para vocês, tá? Deixa eu mostrar essa coisa lindíssima, maravilhosa. Também plantei o meu recente. Olha só. Olha para isto daqui. Que coisa linda. Eu fiquei encantado. Pena que não... Só veio uma. Era para ter vindo duas, né? Muito linda. Olha para isso. Que cascata. Olha para isso, gente. Tudo isso aqui é plantio meu. Tudo é recente. Está esperando só a dona chegar. Para poder assumir o controle, né? Colocar cada uma em seu devido lugar. No momento, somos nós que estamos cuidando, mas depois que a dona chegar é que ela vai colocar tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Nós vamos fazer uma coisa muito simples, um plantio daquelas orquídeas da Amésia em Tailândia. Algumas pessoas compraram uma, outras compraram duas, outras compraram três. É a dona da casa que comprou quatro plantas e pediu para que nós colocássemos as quatro em um único cachepô. E eu fiz isso. Vou mostrar aqui. Já fiz. Adiantei o processo, mas vou fazer uma quarta. Só porque vocês vão ficar junto comigo e tal. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como fica bonito. Porque tem gente que gosta de orquídea entolceirada. Entendeu? Então, se você compra uma planta só, ela vai levar um tempo até entolceirar. Olha só. Ela já viu com espata. Olha. Muito bonita. Muitas das pessoas, eu prometi que todas vinham adultas. Olha só. Todas adultas. Mas olha só. Quatro, cinco bulbos. Então, até que essa planta se torne uma torceira, leva anos. Aí, o que é que se faz? Comprar quatro, cinco, seis. Aqui, no caso, foram quatro. Eu comprei cinco. Coloquei uma na madeira. Coloquei uma na madeira. Vocês viram. Eu fiz o plantio aqui junto com vocês. E as outras quatro, eu ia colocar tudo na madeira. Mas, depois que eu cheguei aqui, que coloquei as quatro delas no cachepô, fiquei com inveja. Eu vou colocar as minhas também. Porque eu não vou ficar por baixo. Né? Não vou passar por essa humilhação. De ver a dela entolceirada e a minha. Estou aqui. Não. Vou juntar as minhas quatro que eu tenho lá. E vou colocar no cachepô grande. Que ela mesma me presenteou o cachepô. Então, eu não vou passar por essa humilhação. Aí, eu fico me perguntando por que as minhas vieram tão pequenas. Porque a de todo mundo veio assim, gigante. E as cinco, as minhas vieram pequenininhas. Foram as menores, foram as minhas. Quando eu chego hoje... Ah, tá. E voltamos. Vou mostrar o totem que nós fizemos. Nós fizemos uma... É, uma torre. Tá? Peraí, que daqui a pouco... Gente, eu fiquei encantada com o resultado. Encantada. Ela me jogou um desafio. E eu caprichei no desafio. Fiz melhor do que o do vídeo. Não vou mentir. Ficou melhor não, Doca? Do que o do vídeo? Ficou melhor, não foi? Ficou mais bonito. Mais elaborado. Caprichei. Caprichei. Só que quando eu cheguei aqui... Olha só. Pra minha surpresa. Quando eu cheguei aqui, eu me deparo com quem? Ramesses, em Tailândia. Aquela coisa, a gente compra a planta demais e a gente acaba esquecendo o que é que tem. Pois é. Ó. Ela tem uma amaze. Provavelmente comprou na mesma época que eu. A planta já tá enraizando na madeira, ó. A amaze em Tailândia. Olha ela aqui, perfumadíssima. Ah, Doca, essa planta não cheira durante o dia. Mas a noite é uma coisa espetacular. O cheiro de pirulito maravilhoso. Olha só. A amaze em Tailândia. Essa Tailândia é incrível. A dela florida. E ela tem o hábito de comprar duas, três iguais. Provavelmente tem outra dessa por aqui. Entendeu? E agora ela comprou quatro. Tem cinco no total. Tá? Vamos lá. Vamos mostrar a floração. Ah, deixa eu mostrar a torre. Então, ela me mandou um vídeo desta torre aqui. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é uma torre. Eu coloquei aqui. Vamos lá. Vamos dar barco. Vamos daqui. Isso aqui é uma tela de arame farpado. Que no vídeo era uma tela plástica. Aí dentro tem um cano de PVC. O substrato vem até aqui. Eu coloquei pra que as raízes entrem. Aí a gente... No vídeo lá, ele tinha mais ou menos um metro e meio de altura. Mas eu fiz ele com dois metros. Porque eu sou exagerado mesmo. Aí, ó. Olha só. Ele vai, 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 vai. Tem uma base. Que é um vaso. O vaso pode ser da sua escolha. Eu escolhi um vaso sofisticado. Muito bom, por sinal. Muito bonito. Combinou super bem com o piso da casa. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que foi feito. Aqui eu vou fazer, lá na minha casa essa semana, isto daqui numa versão menor. Que dê pra ser feito em cima da mesa. Um vaso menor, o cano mais fino. Tudo menor. Que caiba duas plantas dessa ou três. Só pra que vocês tenham uma ideia de como foi elaborado. Porque essa torre aqui é pesada. Então, ela tem que ficar presa mesmo aqui nesse vaso. Parafusada. Aqui nós colocamos brita em toda ela. Pra que ela sustente. Pra que ela não fique tombando. Entendeu? Colocamos a torre. O cano é parafusado lá no fundo. Nós colocamos brita até aqui. Aqui nós colocamos... Eu acho que vai dar pra ver melhor. Tem uma casca de cajá aqui no fundo. E isso aqui, ó. É musgo vivo. Que eu tenho em casa. Eu cultivo isso daqui em casa. Pra dar mais umidade pras plantas. Vocês já viram isso nas minhas plantas, né? Então, eu cultivo isso daqui. Na madeira, né? E quando eu preciso, eu vou e coloco assim no vaso. Depois que isso aqui molha, se reproduz. Eu acho que o nome é se reproduz mesmo, tá? Então, essa torre é uma... Esse aqui é o tipo de vaso. É claro que nós colocamos... Eu vou colocar aqui deifal. Porque ela vai ficar numa parte iluminada do jardim. Mas se você quiser colocar isso aqui numa parte menos iluminada. Você pode colocar falenops e oncíndios. Mas aqui vai ficar no sol. No sol assim, no sombrito de 50, tá? Então, ela pode ser o deifal mesmo. Bota o meu na geladeira. Aí, olha só de longe como fica bonito. A ideia aqui, depois que você prepara uma torre dessa. É você vir plantando de cima. Como eu faço nos totens. Naqueles troncos grandes. Você vai plantando de cima e vai descendo, tá? Eu só plantei mesmo aqui na base. Aqui embaixo. Só pra ficar bonito assim. Só pra... Assim... Só pra ficar bonito no vídeo mesmo. Só pra mim é mostrar. Pronto. Só pra mim é mostrar. Mas olha só que visual lindo. Ah, deixa eu fazer assim de longe. Olha só. Fica bonito demais, gente. Muito lindo. E nós vamos encher essa torre completamente com o deifal. De todas as cores. Olha só. Muito lindo. Ficou lindo. A escolha do vaso foi bem acertada. Fui eu quem escolhi o vaso. Foi uma guerra pra escolher esse vaso. Cada um que queria um vaso diferente. Eu escolhi o mais feio porque eu sou brega mesmo, né? Mas aí a... A chefe ali foi que a... A palavra definitiva foi dela. Tá aqui, ó. O cachepô com quatro tailandos. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a gente vai fazer. Mas antes deixa eu mostrar a floração. Fazer capa do vídeo. Aí chegaram as falenópsis gigantes. E eu... Olha só. Que ideia fantástica. Vou fazer isso lá em casa também, tá? Pra que vocês vejam passo a passo. Isso aqui era um coco inteiro. Um coco inteiro. Aí eu tive a ideia de cortar ele e fazer o vaso. Não, essa ideia na verdade aqui não foi minha. Foi de outra pessoa. Foi do... Foi de quem? Quem foi que teve a ideia de fazer isso? Foi cópia da internet também. Não foi? Pronto. Foi cópia da internet. Não fui eu. Tô brincando. Aí nós reproduzimos isso daqui. Gente, pra falar em não, isso aqui é fantástico. Você só precisa abrir e passar um arame por aqui. Mas eu vou elaborar isso daqui pra ficar mais charmoso, tá? Pra ficar bem bonito. Isso dá super bem. Aqui dentro eu coloquei casca de cajá, como vocês podem ver. Porque a fibra de coco, ela já dá a umidade que a planta precisa. Mas se você morar em local quente, pode colocar um musgozinho. Vai ficar super bacana. Olha só. Uma planta recém comprada. Por isso que ela tá nesse visual. Não foi plantio meu. Assim, floração minha. Mas fica super bonito pra um jardim. Olha só. E falando em não, adora coco. Vocês sabem, né? E aqui pro Nordeste... Nem se fala. Aqui também, quando eu cheguei... E vou fazer... Ah, tá. Vou fazer a capa do vídeo. Olha só. Que coisa lindíssima. Uma jangada linda, 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 linda. Perfeita. Que foi ideia minha. Foi eu quem fiz essa jangada também, tá? Toda no Sansão do Campo. Mentira. Essa aqui foi cópia também do Orquidário do Chiquito. A gente viu no canal dele. A gente achou super bacana e reproduzimos isso daqui. Olha só. Fica super charmoso. Aí você pode botar um ganchinho aqui e pendurar. Ficar tranquilo. Mas a gente preferiu colocar um pendurador. E voilá. Olha só que coisa linda. Com essa floração belíssima. Olha pra isso. Aqui nós colocamos... Eu só fiz... É a mesma coisa que tá na madeira, gente. Cateleia gosta de madeira. Orquídeia gosta de madeira. Então, é que isso aqui é a mesma coisa que tá na madeira. Você pode botar... Prender a sua planta aqui. Colocar ela na parede em pé, assim. Tanto faz. Olha. Casca de cajá. Ou pode deixar ela deitadinha, assim. No caso aqui, eu botei casca de cajá e coloquei um musgo. Só porque tá vindo o verão aí. Então, botei um musgo só pra causar um pouco de umidade pra planta. Olha só que visual lindo. E eu queria fazer uma foto bem charmosa. Será que dá pra gente fazer uma foto assim linda? Dá sim. Prontinho. Olha só. Que charme. Muito bonitinho. Todas as ideias foram minhas. Da torre, do vaso e da caixinha aqui de madeira. Foi tudo ideia minha. Essa ideia aqui foi do Orquidário do Chiquito. Do canal Chiquito. Super bacana, né? A outra... Ah, tá? Deixa eu mostrar. Não, a outra eu mostro depois, tá? Que é igualzinha a minha. Então. Aqui tá a Tailândia. E eu falo isso o tempo todo. Você pode entorcerar a sua planta. Vai entorcerar a sua planta. Comprou uma planta. Madre não gosta de ver a planta entorcerada. Vai ter que comprar três, quatro, tá? E colocar no cachepô. Se não for o caso, se você comprou só uma. A ideia é. Coloca essa planta. Já tem o substrato todo, ó. Como vocês podem ver. Acomoda ela num vaso pequeno de... Numa caixinha de... Esqueci agora. No cachepô. E daqui a dois anos você confecciona um cachepô maior. Só precisa encaixar. E depois vai encaixando, encaixando. Até se tornar uma torceira grande. Mas isso vai levar muito tempo. Se você quer ver ela entorcerada, logo compra quatro. Como foi o caso aqui. Ou cinco. Como foi o meu caso. Quando essa planta chegar, você vai tirar o substrato. Porque apesar de que o substrato não estava estragando as raízes ainda. Mas ia estragar. Então você tira logo. Não precisa lavar. Dica de curtir. Presta atenção. Não coloque isso aqui debaixo da torneira, tá? Do jeito que ela está aqui, ela tem que ir para o vaso. Você não pode lavar. Porque quando você lava, você tira daqui esse universo vivo. Aqui tem micronutrientes que nutrem essa planta. Então não lava, tá bom? Então você pode plantar ela sozinha ou você pode juntar como foi o caso aqui. Tira o substrato. Faz essa limpeza aqui, ó. Que é super importante. Porque essa palhinha aqui é esconderijo de coxonilha, tá bom? Então não deixa essa palha de jeito nenhum. A não ser que o broto ainda esteja verdinho assim. Aí você não mexe. Porque isso daqui é o que sustenta, tá? Isso aqui é um reforço para o broto novo que ainda não tem força suficiente para ficar sozinho. Então aqui. Eu já coloquei. Pegamos um cachepô grande, como vocês podem ver, ó. Aqui por dentro. Deixa eu mostrar. Eu fiz o fundo com casca de cajá. Aí por cima da casca de cajá eu fiz uma fina camada de musgo. Porque está vindo o verão. Nós precisamos de um pouco de umidade. Aqui tem três plantas. Como você pode ver, você só precisa colocar em cima, gente. Não precisa botar substrato nenhum aqui, tá? O substrato que eu coloquei aqui é só para dar altura. Só isso, mais nada, tá? Não precisa. Essa planta é epífita. Não precisa de substrato. Então você acomoda a planta assim em cima. Depois do plantio. Se você quiser, você pode colocar uma fina camada de esfagno aí. Fina. Só para segurar a umidade. Mais nada. Então tem esse quarto espaço aqui. Nós vamos prender a quarta planta aqui. Só para ver como é que ele vai ficar, tá? E eu vou baixar, ó. Eu acho que ela vem mais para cá um pouquinho. Vem. Pronto. Dica super importante. No momento que você vai plantar, aqui é a traseira da planta. Então a traseira da planta tem que ir para o meio do cachepô. E a frente dela ir para a parte de fora do cachepô. Então você só precisa acomodar aqui, ó. Como foi feito as outras. E passar um palito. Adriano, não vai botar substrato? Não. Ui, gente. Caiu. Não. Não vou botar substrato. Não precisa. Você só segura com a vareta aqui, ó. Como eu estou fazendo. E o resto da planta você prende com o arame. Com o pendurador. Ó. Pronto. Prontinho. Ó. Prendemos a planta. Só isso, gente. Mais nada. Corta o excesso. Se eu tiver forças, pronto. Vamos lá. Vamos ver se fica bonito. Quatro plantas no cachepô. Aí fica daquele jeito que a gente gosta. Olha só. Uma torceira de planta. Aqui é a mesma. A ameis em Tailândia. Então quando essa planta florescer, provavelmente vai ser um espetáculo de floração. Ela já vai florescer aqui, porque ela já está pronta, ó. Já veio com espata e tudo. Essa daqui também já veio com espata e tudo. Então já vai vir floração por aí. Nessa parte aqui de cima, não precisa substrato. Não bota substrato. Se tiver muito quente aí, coloca uma fina camada de esfagno e pronto. Olha só. Que coisa belíssima. Fica lindo, né? Mas é melhor do que esperar, tá? Prontinho. Então vamos lá. Recapitulando. No próximo vídeo, eu vou tentar fazer essa torre lá na minha casa, passo a passo, parafusando e tudo, para que você repita aí no seu jardim esta ideia, que foi copiada da internet, lógico. E vou também fazer o plantio com esse vaso aqui de fibra de coco. Nós vamos fazer isso lá em casa, para que você veja também como é que isso é feito. Super simples, tá? E vou fazer o plantio lá em casa do mesmo jeito que eu fiz aqui. E vou reproduzir lá em casa, para que vocês vejam, para que vocês me comprem mais Tailândia. Ok? Vamos botar aqui. Gente, um beijão para vocês, tá? Um beijão. Fiquem todos com Deus. Deixa eu mostrar essa coisa linda que eu não fiz capa do vídeo com ela, porque a minha está lá florida. Eu vou mostrar a minha no próximo vídeo e faço capa com ela. Olha só que coisa belíssima que está florida aqui. Toda semana tem um espetáculo de floração. Um beijo no coração. Para a semana tem mais novidades, né, Doca? Tem mais orquídeas? Isso mesmo. Para a semana tem mais orquídeas. E a gente vai fazer mais plantio e mais vídeo aqui, tá bom? Um beijão. Fiquem todos com Deus. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem, né? Entre em contato comigo através do número de WhatsApp, que está aqui embaixo dessa tela lá no título do vídeo, tá? Um beijo no coração. E se vocês precisarem de mim, lembrem-se, você não está só.